E a nossa receitinha é uma torta de abobrinha. Com as receitinhas, gente, ela é bem simples. Olha só, eu tenho aqui duas abobrinhas médias. Mais ou menos 450, 500 gramas, tá? Uma cebola. Olha, vou caprichar a cebola. Uma cebola enquadradinha. Um tomate picado. Meu cheiro verde hoje tá muito congelado. Não deu pra desgelar. Ah, vamos colocar aqui também. Nós vamos temperar nossa abobrinha, né? Eu vou colocar um alho. Eu amassei aqui. Vou colocar aqui dois dentes de alho. Desculpa o barulho, gente. É porque eu amassei na panela aqui. Ó. Soquetinho. Sal. Quatro ovos, tá? Nós vamos usar quatro ovos. Aqui eu vou colocar uma quantidade de sal. Tomar cuidado sempre pra não salgar. Eu não vou colocar muito, sabe por quê? Porque nós vamos colocar aqui meia linguiça calabresa. Meia linguiça calabresa aqui no meio, ralada. Deve ter mais ou menos aqui uns... Umas cento e cinquenta gramas de linguiça calabresa. Então, por isso que a gente não pode exagerar no sal, tá? É uma receita que rende bastante. É uma maneira diferente de fazer abobrinha na casa de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, gente. Na cozinha, a gente tem que estar sempre inovando, né? Sempre fazendo alguma coisa diferente pros filhos. Aqui são os quatro ovos. Vou bater os ovos. É levemente batido, tá? Os ovos. Vamos acrescentar aqui a abobrinha. Vamos colocar duas colheres de queijo parmesão. O meu, como veio aqui na forminha, eu vou colocar aqui uma, duas. E vamos mexer. Essa torta é maravilhosa. Vocês vão se surpreender. Vou colocar aqui agora, gente, farinha de trigo. Mas vocês podem colocar farinha de arroz, se vocês estiverem em casa, tá? Ou pode colocar aveia também, que dá super certo. Uma. Isso aqui foi tão rasinha, que eu vou colocar mais um pouquinho. Ó, vamos colocar três colheres de sopa, tá bom? Vamos mexer. Ó, vocês viram que aqui tem alho, a abobrinha vai totalmente temperada pro forno. Hum, e o cheiro dela tá maravilhoso, gente, maravilhoso. E agora é só colocar uma colherzinha de sopa de fermento. Vamos misturar levemente e vamos levar ao forno. Eu já tenho ali a minha assadeira untada. E pronto, gente. Assadeira. 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 Tá cheirosa, muito cheirosa. Olha, é opcional o recheio que eu coloquei aqui junto, abobrinha. Vocês podem colocar frango desfiado, se quiser. Carne moída, tá bom? Agora, o que eu vou fazer aqui é colocar um pouquinho. Sobrou um pouco de queijo aqui, parmesão, eu vou jogar aqui em cima. Pronto, gente, vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus. Em média aí de 25 a 30 minutos, tá bom? Gente, que delícia essa torta. O cheiro está... Hum, fala do cheiro, Arthur. O cheiro tá bom mesmo. Nem parece que é de abobrinha. Não é? Então, vamos aqui cortar, gente, pra ver como que ficou a textura dessa torta. Ela é cremosa, tá? Nossa, ela é muito cheirosa. Cheirosa demais. Aqui, ó, gente, eu vou tirar aqui um pedacinho inteirinho. Olha aqui, gente. Olha que maravilha. Olha que maravilha de torta. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo com os amigos de vocês. Se fizerem essa torta, gente, me marca lá no Instagram. Me siga aproveitando pra pedir pra vocês me seguirem lá também. Tá bom? E... E é isso. E o joinha, né? Deixa o joinha. Deixa o like. Gente, até a próxima receita. Se Deus quiser. Deixa o like. 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 E aí